Olá, professora! Olha que interessante essa atividade para revisar com os alunos as retas, semirretas e segmentos de reta. Eu vou mostrar para você daqui a pouco como é que a gente faz essa dobradura. Primeiro, a gente vai mostrar para a criança que a reta é uma sucessão infinita de pontos. Ela tem setinhas para os dois lados porque ela continua infinitamente. E ela pode ser representada determinando dois pontos pelos quais ela passa com o desenho de uma reta assim por cima. Isso aqui a gente lê reta AB ou também poderia ser reta BA. Exemplos de retas, a gente tem aqui a reta AB ou BA e a reta CD ou DC. Uma semirreta é um pedaço de reta que é infinito para um dos lados, mas tem um ponto de origem. Então, começa no A e vai infinitamente passando pelo B. Essa seria, então, a semirreta AB. Aí, a gente coloca os pontos que foram determinados. Primeiro, o ponto de origem, que é onde ela começa, depois o ponto por onde ela passa e a setinha. Nesse caso, a gente não pode inverter como a gente faz aqui com os pontos. Para fazer BA, a semirreta teria que começar aqui e passar por aqui. Essa aqui, então, é a semirreta BA, que a gente representa dessa forma. E o segmento de reta? O segmento de reta é um pedaço de reta. Como que a gente faz? Olha só, na reta CD, o pedaço que começa no C e termina no D, ou começa no D e termina no C, é um segmento de reta, que a gente representa com esses dois pontos que foram determinados e um segmento em cima. CD ou D, ou DC. O único que não pode inverter assim é o da semirreta, porque o da semirreta vai determinar primeiro o ponto de origem, que é o ponto onde ela começa. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a dobradura. Vamos entender aqui, então, como fazer a dobradura. Nós vamos precisar de um papel quadrado. Vamos dobrá-lo ao meio, desse jeito. Desdobrar, pra ficar a marca aqui. E agora, a gente dobra cada um dos lados ao meio, coincidindo com a marca que a gente fez, desse jeito. Eu falo com os alunos que é como se a gente estivesse fazendo uma porta ou uma janela. Agora, nós vamos repetir isso, só que no outro sentido, assim. Vamos novamente dobrar ao meio, só pra marcar. Desdobrar e fazer essa dobra coincidindo aqui com a marcação do meio. Neste momento aqui, é que a gente vai fazer aquele movimento que a dobradura tem. Parece complicadinho, mas não é, olha só. Desdobra um pouco, segura aqui no meio e puxa esse ponto pra cá. Assim, olha. Mesma coisa do outro lado. Segura aqui e dobra pra cá. E agora, assim. Dessa forma, a gente vai, já tem as partes móveis da dobradura. Mesma coisa do outro lado. Levanta um pouco, segura, puxa pra lá. Segura, puxa pra lá. E a gente tem aqui as partes móveis da dobradura. Agora, pra traçar, pra fazer, né, a questão das semirretas, das retas e tal, nós vamos fazer assim. A gente vai vir aqui e vai traçar a reta. A reta, a reta, a reta, a reta. Reta tem setinha pros dois lados, né, infinita pros dois lados. E a B são pontos por onde passa essa reta. Nós vamos fazer esse ponto bem em cima da dobra. Aqui e aqui. Então, A, B. Certo? Bom, aqui, o que que a gente faz? Dobra uma parte. Traz aqui essa reta até a dobra. E faz aqui o B. Nesse lugar, então, o que que nós temos? Aqui nós temos, olha só, a semirreta. Que tem origem no ponto B. E passa pelo ponto A, semirreta BA. Por que que eu escrevi nesse lugar? Porque aqui vai ficar tampado quando eu levantar, forma semirreta BA. Baixei novamente aqui. Agora, nós vamos fazer do outro lado. Então, levantei. Risquei aqui. Olha só. Risquei aqui. Marquei mais uma vez o ponto A. Então, aqui nós temos a semirreta. Que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B. Semirreta AB. Viu só? Bom, agora, nós vamos fazer outra reta. Pra não ficar com o mesmo nome, nós vamos fazer uma reta que passa pelos pontos C e D. Então, reta, setinha para os dois lados. E os pontos aqui na dobra da nossa dobradura. C e D. Desta vez, nós vamos descer aqui as duas pontas de uma vez. Isso tem que ser especificado para os alunos. Eu gosto de escrever no caderno quando a gente cola a dobradura no caderno. Então, olha só. Aqui, a gente tem C e D. Então, a gente tem o segmento de reta. Opa. Então, a gente tem aqui o segmento de reta C e D ou de C. Viu só? Então, aqui, a gente tem que baixar sempre os dois ao mesmo tempo. Aqui, um de cada vez. Então, nós temos reta AB e reta CD. Nós temos semirreta AB, semirreta BA, reta CD e segmento de reta CD. E assim, a gente vai colar no caderno e fazer o restante das anotações. E assim, a gente vai colar no caderno e fazer o resto do 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 resto do